Ooooooo, rapá! Você está batendo meu carro aqui fora, cara. Está cego. Sabe dirigir não, irmão. Como é, amigo? Amigo, você está pensando que eu estou liso? Quanto é esse teu carro aí? Quanto é essa tua lata velha? Passa nesse cartão, vai. Que já é da cor dele mesmo. E quanto é esse gato? Tu está criando uma onça na cidade? Tu é doido, é? Vou entregar isso aqui para a Luísa mesmo. Passa ela nesse cartão também. Vamos embora. Você está ficando é louco, né? Esse final de semana vai ser pesado, hein, amigo? Pegar umas quatro picanhas aqui. Picanha é meio cara isso aí, né? Como é que é, amigo? Picanha está cara, né? Está cara? Você está passando dificuldade, amigo? Você é pobre, né? Ô, mini subordado! Tem esse pobre daqui, vai. Desapareça daqui com esse pobre. Vá-se embora daqui, rapaz. Moço, o que foi isso, pelo amor de Deus? Você que quase me mata. Ai, mas vou lhe levar para a UPA. Como é, amiga? Vou levar você para a UPA, moço. Você está pensando que eu estou passando dificuldade, rapaz? Para ir para a UPA. Desapareça da minha frente, rapaz. Vá-se embora. Puxa. Eu sou pobre para ir para a UPA. Ô, meu filho. Aquele UNIC que está fechando meu carro, ele é seu? Como é, amigo? O UNO. Amigo, você está pensando que eu estou liso? É para andar de UNO. Segurança, Cesar Black. Deu um taca nesse cabo aqui. Para ele nunca mais falar. Passa, 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 passa. Rota ele para ir embora. Passa. Rota ele para ir embora. Vai fumar aqui. Passa aqui. Deixa ele lá ir. Vamos embora. Entra aqui, meu subordado. Vamos embora. Você está pensando que eu estou liso? Bora lá, Vinícius. Começar essa partida. Só joga se for valer a partida de 10 reais aqui. Vamos ver, amigo. Partida de 10 reais a partida. Você está pensando que eu estou liso? Mano, é bom. Abra aí minha mala de dinheiro. Nós vamos apostando 100 mil. A partir de 100 mil. É 100 mil. É 100 mil reais não. Tito aqui é 100 mil dólares. Ah, 100 mil. Canta aí para o povo, mano. Enquanto a gente joga. Vai, pessoal. Aqui tudo no dinheiro é no dólar. Era o dinheiro que eu queria? Está aí o dinheiro aí, meu amigo. Pensando que eu estou liso, é? Olha, se você não me ama. Pronto, amigo. Pode caprichar aí. Beleza. Só uma coisa que eu queria robber ser, cara. A gente está fazendo um racionamento de água. Então vai ter que ser com pouca água. Como é que é, amigo? A gente está fazendo um racionamento de água. Vai ter que ser com pouca água. Mas, amiga, eu estou em condição de trazer o Rio São Francisco para cá. E fazer a inclinação aqui direto. Você está pensando que eu estou liso, hein? Passei o seu salão aqui. Já com essa lavadeira nesse cartão aqui, por gentileza. E desapareça da minha frente. Vá-se embora. Suma do meu caminho. Vocês estão pensando que eu estou liso, hein? Olha, para sentar aí é 100 reais, viu? Como é, amigo? 100 reais para sentar aí. Mas, amiga, eu tenho condição de comprar a praia. Eu tenho condição de comprar. Passa aqui nesse cartão esses coqueiros tudo aqui. E desapareça da minha frente. Você está pensando que eu estou liso, hein? E tomei o salão lá. Vá-se embora daqui, rapaz. Eu estou lhe perguntando para ele sentado, de cadeira, de nada. E aí, pai, finalmente que achei. Estou doido por um sócio doidão aí para nós dividir os contatos aí. Como é, amigo? Para dividir meio a meio. Achado mesmo. Amigo, você pensa que eu estou liso, é? Eu tenho condição de mandar fazer outro de você. Quem é doido, é? Luva 2! Devolva, caraca! É a piada do mundo? Não precisa de ninguém? Não! Vocês estão pensando que eu estou liso? É, vamos embora os dois. Desapareça daqui que eu quero jogar. Fuma do meu caminho. E a preocupação do brasileiro agora é com o preço da gasolina. Vamos falar com o rapaz aqui? Ei, meu amigo, está achando o que no preço da gasolina? Como é, amigo? Está caro a gasolina? Amigo, por mim subia para 30 reais. Só assim eu evitava desses povos que ficavam andando por aí de carro e eu andava sozinho nas ruas. Você pensa que eu estou passando dificuldade, é? Subordinado! Oi, chefe! Tirei esse repórter daqui. Dei um cacete nele. O chefe mandou sair. Apareça daqui, rapaz. É por você da tela.